Vamos lá, pessoal, direto ao que interessa. Vamos aqui no item. Considere que uma loja vende seus produtos nas seguintes condições. À vista, com 20% de desconto sobre o preço da tabela. Deixa eu anotar isso. Se for à vista, eu tenho um desconto de 20%. Ok. No cartão de crédito, existe um acréscimo de 5% sobre o preço da tabela. Então, no cartão, existe um acréscimo de 5%. Beleza. Nessa situação, um produto que é vendido por R$ 800 à vista terá no cartão um preço superior a R$ 1.000. Então, vamos lá, vamos entender. A banca está dizendo que se à vista ele for R$ 800, no cartão ele terá um valor superior a R$ 1.000. Vamos verificar se é verdade. Lembrando que R$ 800 é o valor com desconto. Que desconto é esse? Desconto de 20%. Vamos entender o que aconteceu aqui. A ideia é essa. Só para vocês entenderem. Eu tenho um produto cujo preço dele é P. Sobre esse produto, vai haver um desconto de 20% para pagamento à vista. E assim, ele vai custar R$ 800. Se fosse no cartão, sobre esse mesmo valor P, haveria um acréscimo de 5%. E eu quero saber justamente esse valor aqui, acrescido de 5%. Então, para eu saber esse valor aqui, eu primeiro tenho que saber esse valor aqui, né, pessoal? Fica mais fácil assim. Tá legal? Aí, pensa comigo. Eu tinha um valor P. E quando eu tirei 20% de P, eu cheguei a R$ 800. Então, eu posso falar que R$ 800 é 80% de P. Porque eu tirei 20, seria isso, ó. P é o 100%, que é o valor inicial. Menos 20%, eu cheguei a 80%. O que seria isso, pessoal? Seria isso aqui, ó. O valor de P, que é o meu 100%, menos esse desconto, chegou a R$ 800. Como é que eu vou definir 100%? Eu posso trabalhar a proporcionalidade. Claro, Júlio, dá para fazer de cabeça dar, né? O aluno pode pensar, poxa, eu tinha R$ 1.000, tirei 20%, chegou a R$ 800. Sim, mas se fosse um valor diferente de R$ 1.000, de repente, o aluno não conseguiria fazer dessa forma. Então, por isso, eu quero mostrar a forma correta. Beleza? Então, seria isso aqui, ó. Eu tenho um valor em reais, e eu tenho um percentual. Então, R$ 800 é o meu 80%. Então, o meu 100% seria X. Claro, dava para fazer de cabeça, beleza? Então, a gente vai multiplicar cruzado, mas antes, posso cortar esse zero com esse zero. 8 vezes X e R$ 800 vezes 10, que é R$ 8.000. 8 está multiplicando, eu passo para o outro lado e dividindo. Então, eu vou ter R$ 8.000 dividido por 8, que é R$ 1.000. Está reiterando que o valor do produto, né? Original, preço de tabela, é de R$ 1.000. Então, se o meu produto é R$ 1.000 e sobre ele vai haver um acréscimo de 5%, é óbvio que eu posso falar que esse produto aqui, se fosse no cartão, seria R$ 1.050, que é um valor superior a R$ 1.000. Então, o item está correto e o gabarito é certo. Júlio, mas por que R$ 1.050? Sobre R$ 1.000, acrescentar 5%. Esse R$ 1.050 aqui, ó, é isso. É o R$ 1.000 mais R$ 1.050. Mas por que R$ 1.000 mais R$ 1.050, professor? Porque R$ 1.050 é 5% de R$ 1.000. Tá bom? Então, a gente vai chegar a R$ 1.050, se fosse com acréscimo de 5%, e a banca diz que é um valor superior a R$ 1.000. Então, o item correto, o gabarito é certo.